Eu acho que ela fez um discurso, em primeiro lugar, corajoso, trazendo para o Conselho uma pauta que não é comum, uma pauta nova, uma pauta da espionagem, da qual foram vítimas diversos países, diversos líderes do setor público e do setor privado no mundo inteiro, e mais do que isso, com uma proposta concreta. De um lado, até pela história dela, na defesa dos direitos da pessoa humana, os direitos à individualidade, os direitos à privacidade. Ela tinha que falar sobre a besbilhotice e a espionagem americana, que é um ato absolutamente reprovável. O que não está certo é usar este assunto como marketing político. Ela negociou a ida dela e o adiamento da visita de Estado, quando ela deveria ter dito está encerrada ou não está encerrada, e não dizer uma coisa para dentro do país e negociar com os Estados Unidos uma outra coisa. Fica uma coisa falsa para o país.